Reportagem da Princesa FM, RTCM, conversa com o professor Fernando Antônio de Saleitão Moraes, que é um dos professores, docentes voluntários da Nova Acrópole, aqui na cidade do Açú, instituição essa, que está presente em vários países do mundo, e que vivenciará no próximo dia 22, uma programação especial alusiva ao Dia Internacional da Mãe Terra. Mas é o próprio Fernando que nos diz o que é que foi elaborado, o que é que foi produzido pela Nova Acrópole em Açú para vivenciar esse momento de reflexão, de despertar, de maior conscientização à nossa Mãe Terra. Muito bom dia, Fernando. Bom dia. A iniciativa foi da ONU em 1970, quando instituiu no dia 22 de abril o Dia Internacional da Mãe Terra, e a Nova Acrópole há alguns anos vem se integrando a essa programação nos mais de 50 países em que está presente, e também nas escolas do Brasil. Hoje são 114 escolas que funcionam. No estado temos 7 unidades, uma delas em Açú, e temos uma programação que iniciará na segunda-feira, uma campanha que se estenderá ao longo da semana, que é de arrecadação de material reciclável com foco no plástico, uma vez que o plástico é um dos elementos, dos produtos que mais se poluem. E ao longo da semana nós teremos café filosófico, com um tema sobre o combate ao consumo excessivo, ao desperdício. No dia 25, uma palestra que eu ministrarei com o tema o simbolismo dos elementos da natureza, terra, água, ar e fogo. Teremos também uma oficina de flores e arranjos florais com vegetação nativa. É bem interessante também, será tudo na sede da escola aqui em Açú, que fica na rua 15 de novembro, 620, ali no bairro do Eliseu. Então aqueles que quiserem mais informações sobre essa semana especial alusiva ao Dia Internacional da Mãe Terra, basta acessar o nosso site, acrópole.org.br barra Açú, com dois S, e vai encontrar ali mais informações e também um link para inscrição gratuita. Toda essa programação é aberta ao público, né? E também gratuita. Então teremos também dentro dessa programação um dia de limpeza de uma praça pública, o Recanto da Criança, claro que é uma limpeza simbólica, mas para que a gente possa refletir um pouco mais sobre como nós temos uma relação hoje um pouco iníqua, né? Desigual com a natureza, a gente se coloca muito como fora dela, e na verdade a reflexão é para que nós possamos pensar e refletir que qualquer grande mudança no mundo, seja de qualquer ordem econômica, social, ambiental, ela tem que começar inicialmente no ser humano. E que para isso aconteça, é importante que nós nos sintamos par da natureza e nos reconheçamos como tal. Não estamos dissociados dela. E essa ecologia, essa relação, ela tem que começar é nossa conosco mesmo. Então qualquer grande reforma, qualquer grande revolução, ela começa conosco. Confúcio já dizia que antes de sair para mudar o mundo, dê três voltas em torno da sua casa. Nos convidando aqui a maior revolução que a gente pode fazer e a mais significativa, a mais revolucionária, aquela que a gente muda a nós mesmos. Fernando, essa iniciativa é encabeçada pela Nova Acrópole, mas existe alguma entidade, organização, seja ela governamental ou não, que esteja associada, estagirmanada a essa proposta? Em Açú, não. A gente até pretende, nas próximas edições, buscar algumas parcerias locais. Mas, assim, Brasil afora tem parcerias com várias outras instituições, com órgãos, com unidades vinculadas ao meio ambiente, instituições, autarquias. Então, nesse momento, não. Mas a gente pretende ampliar, claro, bastante isso, como a gente já o fez em outros momentos, em outras datas, como Semana da Arte, como a Semana da Filosofia, em parcerias com a Academia Ações de Letras, com a própria Prefeitura Municipal do Açú, por meio do Cine Teatro, com a Câmara Municipal de Vereadores, escolas municipais, estaduais, como o JK. Então, a gente vai ampliando essas parcerias, no sentido de a gente poder se inserir mais, e cada vez mais na sociedade.